Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite e a palavra do Senhor hoje, nesta sexta-feira, santa, vem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Esta é a palavra que o Senhor Jesus tem para os incrédulos. Não seja incrédulo, mas crente. Não é da vontade de Deus que as pessoas andem na incredulidade. Nós não fomos feitos para isto. Muitos se tornam incrédulos e eu quero me dirigir a estes agora por questões de sofrimento. Mas na pior dor o Senhor está presente, porque Ele entende de dor. Não seja incrédulo, este não é o caminho. Mas crente, receba do Senhor o poder e o apoio necessário para superar as lutas. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais este dia, onde muitos relembraram, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Que nós lembremos todos os dias, e não sejamos incrédulos, mas crentes e sabedores, que com o Senhor nós teremos o poder para superar as lutas desta vida. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Até uma ótima noite. Amanhã de manhã, devocional do dia. A paz! A paz! A paz!